Música 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 São exatamente 4 horas, 4 e meia E olha só, a gente vai descendo aqui Mais um morro, né Porque A descida ali não foi muito boa não, sabe Mas a gente agora vai dando uma Voltinha aqui pela praia Mostrar um pouquinho aqui pra vocês Certo? Ali, ó, era uma lagoa Muito grande, mas agora ela tá seca Secou Faz tempo Mas era uma lagoa muito bonita Mas agora não tem mais água não, só Tá seca, não tem mais nada Olha só a praia E a gente vai descendo aqui, né Vamos dar mais uma voltinha aqui Já que Aqui é o caminho dos bugres, né Pela manhã aqui é cheio de bugres Mas no momento não tem E a gente vai dar uma voltinha aqui Até Agora chegar em casa E aí, meu querido esposo Dá um chá aí Dá um chá aí, marido pessoal Fala aí como é que foi o negócio E é isso aí, vamos embora Vamos que vamos Que o negócio aqui até é bom Chegar em casa, a gente tá aqui morrendo de cedo Tem que andar com um balde d'água de lado E um cacho de banana E uma rapadura Porque o negócio é um pouquinho longo, viu Deu comprido aqui, mas Vamos simbola Quem não tem bugre Anda a pé Então aqui é o caminho dos bugres Mas a gente não tem bugre A gente vai Tá fazendo a caminhada a pé Até chegar lá na praia Certo? Pronto, pessoal Chegamos na praia Chegamos na praia Agora a gente vai pra casa Muita gente caminhando Pessoal tá na hora da caminhada, né Aí tem até cachorro caminhando aqui, ó É, o negócio aqui é Todo mundo late Só quem não caminha sou eu Mas olha Os bugres, os bugres Segura a mão aí de amarilho Hora dos bugres Tá indo embora, né E aí, gente Olha só onde a gente tava Lá naquele morro Dá uma aproximadazinha aqui pra vocês Pra vocês verem onde é que a gente tava Ó A gente tava lá em cima, né A gente rodou isso todinho, mano Tá o sol ali Lindo, maravilhoso, né O sol tá no mundo Agora a gente tava Indo embora, né E é o que eu digo Vamos embora E já tá tarde, né Tá na hora de bater o rango já Fazer a canta Diga aí, meu filho Diga aí, Tadeu Sei não, viu É Tia Rosinha Tia Rosinha vai cular Menino vai cular Vem do trabalho, né Todo mundo O outro tá aqui, ó Se espreguiçando E aí, meu irmão Vamos embora Pessoal aí caminhando Já tá na hora Todo mundo pegar o beco, né Vamos embora E ele vem atrás de mim, ó Bora Bora E aqui, ó É o final É o final do rio Né O rio que eu falei pra vocês Onde a gente tava agora É o rio É Maceió, né Olha onde ele deságua O rio não, né Riacho Porque ele vem da lagoa, né Onde era a lagoa Do Maceió Olha só que maravilha É aqui que ele deságua Tá vendo Olha só Tá vendo Ele vem, ó Olha só Ele desaguando aqui, ó O encontro Olha isso O encontro dele Da água doce Com água salgada Tá vendo Que maravilha Olha só E aí, ó Ele deságua aqui Olha só Ele é disposto Tá ali na minha A minha vida E ele vem Quando Veja A lagoa enche Um pouco, né Aqui fica tudo cheio Mas Quando ele A chuva Tá chovendo Porque ele tem Bustou de água Abre E vai direto Vai encontrar O encontro Com água salgada Olha só Tá vendo E é isso aí, gente Vamos embora Que o negócio aqui Tá bom Mas Como diz o outro Rapadura é boa Mas é dura Meu irmão Vamos embora Vamos se mandar Que as luzes já estão Ficando acesas Olha Oi Tá bom De pescar um bague Tá bom De pescar um bague Meu querido esposo Tá dizendo aqui Hoje ele não foi pra maré Hoje ele tava com preguiça Aí eu aproveitei Botei ele pra andar Ele disse que hoje Não tava afim de pescar não Mas amanhã Ele vai ter a coragem E vai Porque pescador Quando não pesca Passar uma semana Mais de fome Tem que tá na maré Tem que ir pra não correr não Nossa Os barcos Têm lá O dele tá também Mas amanhã Tem que ir Pegar o beco É isso aí, gente Chegar em casa Mostra demais Ó, pessoal Agora vou tá ouvindo Os meninos Lá da cachoeira, né Eles trabalham lá Aí eles tão ouvindo Descarregando essas Carroças, né Olha só O pessoal não tá vindo Adriano Adriano Vai chegando da luta É, Adriano Vai chegando da luta Olha o outro, ó Outro pra trás Bota ele em cima, Adriano Vai aqui, lá atrás Fica lá cansado E amanhã Eles começam Tudo de novo É mais outro ali, ó E assim É todo dia Bicho Chega com a língua Fora da Da boca E amanhã Eles começam Tudo de novo Todo dia Eles vão pra cachoeira E esse é o dia a dia deles Trabalham Levando as coisas Pra vender lá E amanhã Eles vêm de novo Por aí se vai Agora eles vão subir ali E as cachorras Tão se divertindo E aí vai todo mundo Agora vai subir ali, ó Vai pra casa E aqui só a farra Essa hora é a hora De todo mundo Tá brincando Acabando Olha o seu cachorro E aí a farra Arrancou E aí, ó E aí